Música Aloha pessoal, aqui quem fala é o Rádio E nós estamos em mais um gameplay do nosso querido canal Dessa vez continuando a saga do incrível Game Limbo Isso mesmo, nós e esse garoto cabeçudo no estilo Jimmy Neutron Vamos tentar sobreviver a todas as armadilhas desse lugar tenebroso E já tem logo um corvo ali em cima, vamos continuar E aí rapaz, tira nossa noiquinha aí meu, mas nós vamos começar a trabalhar Vamos escorregar aqui Vamos lá, vem na escada, sobe, 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 sobe Eu vou pular, acorda aí maluco, acorda aí segão Aí maluco, acorda aí Eita Lé, tem que ir pra lá Eita, opa Eita, quase que eu me ferro Opa, opa Ah, mano, derrubei o caixote aqui Derrubei o caixote aqui Caxotinho de feira, sabe, aqueles que, os caras feirantes de verdura, pá É igualzinho Vamos subir aqui nessa estradinha Vamos seguindo aqui no nosso túnel Túnel do tempo Seguindo, seguindo, seguindo Caraca, meu E agora? Corre, rapaz Opa Ele morreu na água Opa Ah não, aqui tá rasinha, aqui tá de boa Tem uns insectos ali? São insectos? Deixa os insectos em paz, Leandro E aí, agora? Pera aí Ah não, mano Não vou morrer ali Não sei o idiota Vamos lá Volta Vou voltar agora Não tô assim de morrer Não Porque aqui, não, nada Como que eu vou me jogar lá? Não, é pra lá mesmo, cara Vou tentar Tá na cara que o idiota aqui vai morrer afogado Tudo mais, fazer o que, né? Vamos jogar Corre, moleque Corre, 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 corre Vai conseguir pular em cima daquele corpo? Nossa, cara Ai, meu Deus Olha aquele moleque retardado Nossa senhora Correu Correu afogado Se fodeu, rapaz Nossa, cara O cara acabou de morrer afogado Eu não fico nem chocado Eu tava vendo ele como trampolim Que se foda É isso aí Game limbo Senão você terá amor É o próximo Mas vamos lá, rapaz E agora O que que é isso? O que que foi, meu filho? Caralho, mano Puta Que pariu Virei um pastel Caraca, mano Vai, vamos de novo E aí, moleque? Filho da puta Tá pegando pedra em mim Tá pegando pedra em mim Esse arrombado Cara, como é que eu faço isso? Toma aí De novo, não Puta que pariu Ah, agora você não vai se fodeu, moleque Seu merda Tá querendo ver o que tá de mim? Mas eu tenho o que fazer aqui Se eu vou pra cá Eu me foda Se eu vou pra lá Me foda Eu vou voltar Vou voltar Vou voltar Vou voltar Ha, ha, maravilha Ha, ha Vamos de, vai Vai, meu Deus do céu Coloca na conta do Fafa Filha da puta Entra por, ó Volta aqui, rapaz É, capô Tô surfando no defunto Surfer Surfando no defunto Ah, não, mano Vou ter de fazer isso Antes de resolver essa coisa Eu vou ter de surfar nesse defunto aqui Vai Tá bom, chega Agora vamos resolver a question Eu sempre quis surfar no defunto, cara Agora que eu realizei todas as minhas fantasias surfando no defunto com limbo Vou ligar assim Corpo inerte ali Vai, filha Você vai fazer um sacrifício pelo bem da humanidade Nossa senhora Assim você me mata Desculpa, essa piada foi muito ruim Eu nunca mais falo isso Eu te juro Nunca mais Vamo aê Vamo que vamo Vem aquele negócio ali, cara Nossa, é tipo uma larva Será que bosta é essa? Vamo lá Descer do caminho Quando eu caminhava Filha Puta que primo Que isso? Da hora Vamo lá Continuando Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Opa Isso aqui tá com cara de Caralho, mano Que merda, velho Puta que pareu Oxi Ah, aqui é o que eu te seguro Então, foda-se Muito fácil Ó, de novo Filha da puta Filha da puta Tá, não é tão previsível assim Então, aqui É no Caralho Aqui é no meio E aqui é no canto Filha da puta Aqui é do ladinho Não pode pintar no meio Sobrevivi Agora sim Opa, um lobo Só um lobo Que uiva é esse, cara? Meu Deus, que sinistro Deixa eu pular Não morre E a galerinha Tudo firmeza Ai, meu Deus Eita porra, mano Filha da puta, cara Aqui é no meio Aqui é no canto Tem uma clatera aqui Ah, só tá arrombado Sai fora Caralho Eles vão me pegar Ah, se fodeu Caram, puta Que pariu Eu esqueci Caralho Vamos aqui no meio E agora vai aqui Dos lados Ah, filha da puta Eu não vou cair nessa porra mais Vamos lá Vem, molequeada Agora vocês vão se foder Pra se foder, rapa Toma no rabai Se fodeu Se fodeu Se fodeu Se fodeu Se fodeu A vingança é plena Matar alma e envenena Mas eu fiquei aliviado demais Com a morte desses filha da puta Que ficaram com o primeiro capítulo inteirinho Prejudicando Então, foda-se Vamos que vamos Vamos, 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 vamos Vamos seguir nessa estrada agora Continuando Filha da puta, mano Nossa, se foderam, mano Viraram pastel Esse escadinho aqui Esse aqui é a pampa Deixa eu ver O carrinho aqui dá pra puxar Nem se pode não puxar Eu vou sair arrastando E que se dane Deixa eu ver Tá bom Tá bom, e daí? E agora eu faço o que? E o balanço aqui E o balanço aqui Esse porra Tá E ele desce O carrinho Ele desce E aqui em cima tem o que? Suba a escada Deixa eu ir pra cá Ai meu Deus Deixa eu ver Agora eu vou correr lá Que vai estar aberta a outra E eu pulo pra cá E pulo pra cá Não é isso Não é assim Puta que paliu Essa é complicada Vamos pra cá Então Ai eu vim pra cá Filha da puta Caralho Que bagulho difícil É Eu tô me fudendo aqui Mas Deixa eu ver Vamos 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 Agora eu vou pular pra lá Ah Tem que pegar a pontinha Ah Filha da puta Cê tá achando Que eu sou idiota Agora eu vou pular Nessa porra aqui Opa Corra 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 Run Ae Caralho Chupa Filha da puta Ele que vai resolvido Vamos lá Essa foi fácil Opa Uma graminha aqui Descendo Morro de boa Vamos que vamos Mais cocô Olha só Um hamster Hamtaro Vem cá Ele tava mexendo Nas coisas podres Que nojo Olha lá Aquela melequinha ali O esperminha Que porra Que porra é essa Que porra é essa mano Oxi Não tô conseguindo encontrar Meu personagem Só pra avisar Eu não quero andar pra esse lado Ué E agora eu não quero andar pra esse Puta que pariu Eu virei um zumbi Me alho Me alho Me fudi Eu consigo pular Eu consigo pular Mas eu não consigo escolher Pra que lado Que eu ando Que merda Caralho Vou falar agora Caraca Meu Deus do céu Mano Que tá acontecendo Eu vou me foder Vou morrer Que merda cara Eu não entendi essa porra Caralho Como é que eu vou Sobre uma coisa dessa Eu não posso deixar Essa merda Pegar na minha cabeça De novo Puta que pariu Vou morrer Aaaaa Oxi Deu um piripaque aqui Que eu voltei pro outro lado Agora Escorrega Vai ter um buraco Não vai ter qualquer buraco Ó o buraco lá Uuuh Maninha Meu Deus do céu Que porra é essa Mano Ai meu Deus Que porcaria Eu vou cair naquele buraco De novo Se eu não tomar providência E agora Ai meu Deus do céu Que momentos tensos Da minha vida E agora Eu tenho que usar Essa caixa Pra subir ali Deixa eu ver Agora Ai Ah É isso Não Não era isso Filha da puta Ah De novo Eu já vou Esse negócio aqui é obrigatório Tem que pegar essa merda assim Ai Ah De novo Ai Frito um ovo Não faz o barulho Não faz o barulho de um ovo fritando Gente Comer pão com ovo é bom Pão com ovo é É uma das iguarias do Brasil Beleza Aí Quando eu passei ali O bichinho fez um Quando eu passei embaixo O bichinho tenta me morder Ai não Quero ir pra lá Quero ir pro outro lado Caraca mano De novo Mesmo problema Ah Que se foda Eu vou tentar fazer esse bicho me matar Ah Ah Tá bom Eu queria que ele me matasse Eu vou matar Se eu quiser que ele me mata Eu vou também me suicidar Ai não faz nada Só como aquelas merda lá mesmo Vamos levar nossa caixinha Gente Que essa caixa é importante É igual a caixa de porta Ela é uma caixa muito importante Ué Pronto Não é tão importante Eu vou abandonar ela aqui Foda-se Vamos lá Seguido Uma alavanca E daí Eu não vou puxar a alavanca Eu vou puxar assim É claro que eu vou puxar Não posso ver uma alavanca E daí Tá bom Alavanca inútil Vambora Olha lá o hamster de novo Cara Vem cá Vem cá Vem cá Ué Cadê Vem cá Bichinho Vem cá Ué Sai de novo Porcaria de bicho Vai rapaz Ah que se dane você Vou pular aqui Ele agarra aqui Aê Agarrou Ah Seu arrombado Ah Não Você não me engana Corre filha da puta Corre filha da puta Corre filha da puta Corre filha da puta Não falei que era um hamster Cara Filha da puta Toma no rava aí Puta que pariu Caralho Eu fui chover Mano Eu sou muito foda Caralho Mano Se segura Deus Porque eu fui chover Mas Deus Não Deus da chuva Deus do trovão Sou muito burro Mano Caraca Beleza Chove Chuva Chove Sem parar Chove Chuva Chove Sem parar Vamos lá Seguindo O nosso querido Caminho Caralho É uma toroca Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Uma calha Eu acho que eu fiz merda Porque enchei todos os lugares com água Não é pra ter feito isso Fiz merda Toda certeza do mundo Fiz merda Essa aqui Até vocês perceberam Vamos lá Deixa eu diminuir a água Essa aqui é muito manchada Muito fácil essa Vamos lá de novo Desce aqui Puxa aqui pro meio Depois você vai dar um pulo Dali pra cá Pra sobe Aí vamos Sobe ali Tô vendo o caninho ali Que eu tô vendo Tô vendo o cano ali Vai pra cá um pouquinho Tem um negócio pra segurar bem aqui Ahá Vamos lá de novo Segura essa alavanca Aí ó Olha só Vamos mexer a banheira do Gugu Um ba um ba um ba eh Um ba um ba um ba eh Um ba um ba um ba Um ba um ba um ba Muito fácil Corre rapaz Meu Deus do céu Conseguimos Ah vou e tô fátio Olha só Vamos e foi Vou e tô fátio Nossa cara Esse cenário é da hora Tenebroso Eu não acredito que eu fiz chover Eu quebrei o negócio Só que fez chover, cara Muito louco E agora? Puta que pariu Vamos lá de novo Eu consegui me agarrar ali Mas é ok, por burrice Ah Vamos que vamos Ele vai escorregar aqui Uou Mais uma caixinha Cheio de caixa pra lá e pra cá Tá enchendo o saco Vamos que vamos Pessoal, não esqueça de comentar Os meus vídeos, hein, cara Curtir, clicar no joinha também, né Ah, Leandro, para de ficar mendigando joinha Mendigando joinha Cara, eu vou mendigar joinha pra sempre Eu, cada vez que me dá um joinha Eu ganho um prato de miojo Tá, então, por favor E agora? Beleza Sai daqui, mano Sai daqui Ah, uma alavanca ali Ou uma muleta Vamos ver Puta que pariu Agora ferrou Vamos que vamos Vai, caixanda Puta, tem espinho no teto E agora me afogo E tem espinho no teto E agora me afogo E tem espinho no teto E agora me afogo Ai meu Deus do céu Eu vou me foder Abaixa Abaixa Vai Se salva, filha da puta Ai, caralho Não adianta, mano Me foder Caraca, mano Que merda Vamos lá Pra cá agora de novo Caralho Não acredito Cadê minha caixa? Esqueci minha caixa Pessoal Vou ensinar o vídeo por aqui Enquanto eu vou tentando resolver esse puzzle É Se você curtiu Dá um joinha Compartilha no Facebook Assina o nosso canal Dá uma força aí pra gente, cara É Mostra pra sua mamãe Papai, titia Pro irmão Pros outros amigos E é isso aí, galera Depois eu continuo com esse vídeo A partir desse exato momento Bom dia Boa tarde E boa noite pra vocês Tchau